Oi, gente! Tudo bom com vocês? Olha com quem eu tô aqui hoje! Essa linda Lualoni! Segure minha mão! Juro pra você não poder ouvir, eu fiquei cantando o dia inteiro, a galera tá tipo... Segure minha mão! É muito amor, gente! Hoje eu convidei ela pra gente responder a tag... Uma palavra da Thaí! Uma palavra da Thaí! A Thaí é bem legal, a Fabi e a Ké estão aqui do lado e elas escolheram algumas palavras, daí elas vão soltar a palavra ali e a gente tem que cantar uma música dentro dessa palavra que elas falaram. A chance de eu ganhar isso é nula, né? Sim, bem! Porque por mais que eu veja com música, eu não sou tão boa de lembrar que eu já fiz na hora! Eu também, eu demoro pra pegar no tranco! Veremos também! Vamos ver! Conta ponto, né gente? Ah, é? Não! Eu vou colocando placarzinho aqui na tela! Homem! Homem? Homem! Eu já reconselava brincadeira, mas não lembra a Lâmina da Thaí não! Cara, me fala um, eu não lembrei! Tem o que? Homem das mãos furadas! Gente, eu juro que eu tava lembrando de homem, mão curada, mas eu não lembrava o ritmo. Não conseguia cantar. Confiarei. Eu confiarei. Gente, esse é um da minha igreja, tá? É, é. É verdade. É um da minha igreja. Olha, vocês vão me confirmar quanto foi a verdade. É verdade. Peraí. Não. E o pior é que eu não lembro o resto dele não, eu só lembro esse pedaço. Gente, eu juro pra vocês que o louco existe. Eu pensei em ver o que o louvor é esse. Eu tava pensando, mas eu não sei se você tava pensando naquele... Confiarei. Quando eu te buscarei. Ah, whatever. Também não conhece, não? Então é revelação. Pega a caneta, bora na parte. Bora, eu tô. Mas tá te dando um louvor agora. Será que eu tô trocando as palavras, ainda bem que eu falei que você acertou? Blim! Olhar. Blim! É, acabou o tempo. É. Falamos o que vocês tinham pensado. Outra música? Não, do olhar. Não, do olhar. Ah! Que bom! Vocês colocaram a caneta. Não. Deixa eu nos comentar. Não sei. Eu sabia. Do olhar. Césio Lopes. Teu olhar. Me fez revecer. Aham. Aham. E creio que ali estava o próprio Deus. Ah, é ponto. É, 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 é. Nossa, eu lembrei e depois já tinha acabado o vídeo. É, então ponto não. Sol. Sol. Sol? Gente. Sol da Justiça, do Dias do Trono. Agora como canta? Eu tenho um da minha igreja. O Sol da Justiça nascerá. Salvação e libertação. Sairei e anunciarei. Mariana tem música só delas. Tu é o meu sol. Tudo o que eu tenho. Esse eu não conheço não. A sua igreja também tem uns impróprios, amiga. Porque eu não conheço nada. Mas é, eu tenho mesmo. Os Retetés, gente. Eu ouvi falar de fogo. Os Retetés. Os Retetés. Os Retetés. Os Retetés. Os Retetés. Eu não sei isso. Alto. Alto, tão alto. Alto, tão alto. É maior que o mundo. Mas é pequeno. Abrigo. Ah, tem uma amiga. Eu não lembro. Ah, lembrei. Fala com o amigo. Se faz mais que um abrigo. E cura as mágoas. E as troca por som. Aaaaaaah. Aaaaaah. De minha própria. Muito perfeito. Eu vou deixar. Ela ganhar. Só para ela ficar cansada. Aaaaaah. 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 Aaaaah. Aaaaaah. 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 Mas tem que ser assim, você tem que pensar em uma palavra, o que tem no hino, vocês estão pegando palavras aleatórias e genuíno. Então vai lá, outra palavra. Poder. A poder no nome de Jesus. Eu achei que não tinha. A poder no nome de Jesus. Para as cadeias quebrar. A poder. Bota no hino. É a coisa, então. Corrente. Quebrando as correntes, tirando os espinhos. É a mesma. É a mesma. Quem tá ganhando esse negócio? Já não sei mais não, ele. Vida. A vida nas mãos do pai dá um monte. Tem um monte mesmo. É, é um monte. Transforma a minha vida e faz ele novo. É verdade. A gente sabe as letras, né? Sou a minha vida. As cantoras devem estar odiando a gente. Não sabe a letra de nada. Celebrarei. Celebrarei. Celebrarei a ti, ó Deus. Como eu me vei. Essa é a melhor, pessoal. Até agora, gente. Essa é a pergunta que não quer falar. Quem ganhou isso aí? Quem sabe? Quem ganhou? Ninguém. Quem perdeu? Quem ganhou com as cantoras. Quem ganhou sacada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal da Lu. A gente tá aqui, ó, na cabeça dela. Fala pra nós fazer mais vídeos. Então, vocês se inscrevam lá. Fala pra poder se animar e postar mais vídeos, tá bom? E vai ter um vídeo muito legal da Manu, junto com a Fabi. Gente, juntas. E temos um surpreso muito topo. Gente, não perca esse vídeo. É sério. Lá no canal da Lu. Já corre pra lá, gente. Porque, ó... É bapho. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.